2. Plume no restaurante Almoçava Plume no restaurante, quando o chefe de mesa se aproximou, olhou para ele com severidade e disse, numa surda e misteriosa voz, aquilo que o senhor tem no prato não vem na lista. Plume desculpou-se imediatamente. Olha, disse ele, com a pressa nem ao trabalho me dei de consultar a lista, pedi ao acaso uma costoleta pensando que talvez existisse aqui ou fosse fácil encontrá-la perto, mas pronto, a mandar vir coisa diferente se houvesse falta de costoletas. O empregado foi-se embora sem mostrar um espanto por aí além, porque depois voltou com ela e pronto. Pagarei o que for preciso, como é óbvio. É um belo pedaço, não vou negá-lo. Pagarei sem hesitar o que valer. Se eu soubesse, de boa vontade teria escolhido outra carne ou simplesmente um ovo. De qualquer forma não sinto agora muita fome. Vou já fazer as contas consigo. O chefe de mesa, porém, não arrede a pé. Plume sente-se fortemente incomodado. Momentos depois levanta o olhar e... Hum, quem está agora à sua frente é o encarregado. Plume desculpou-se imediatamente. Eu ignorava que as costoletas não vinham na lista. Nem sequer olhei, pois sou de vista muito curta e não trago os óculos comigo. Além do mais, ler faz-me sempre um mal horrível. Pedi a primeira coisa que me veio à cabeça. Muito mais para refriar outras propostas do que por gosto pessoal. E o rapaz, preocupado, sem dúvida, não quis saber de mais nada e trouxe-me isto. Aliás, eu próprio desatei muito distraído a comer. Mas acabou-se. Já que o senhor aqui está, a si mesmo vou pagar. O encarregado, porém, é que não arrede a pé. Plume sente um embaraço cada vez maior. De repente, na altura em que lhe estendo uma nota, vê a manga de uma frarda. Tinha um polícia diante de si. Plume desculpou-se imediatamente. Imagine-se entrar ali para descansar um pouco. De repente, tinham-lhe gritado à queima-roupa. O senhor, o que é que vai pedir? Oh, uma cerveja, respondera. E depois, gritaram o embaraço. Obrigado, aborrecido. E nessa altura, mais para se livrar daquilo do que outra coisa. Pois bem, uma costuleta. Quando a trouxeram num prato, já lhe tinha passado da ideia. Mas uma vez que ela se encontrava à sua frente. Palavra que... Ouça, muito amável seria o senhor se fizesse qualquer coisa para arrumar este assunto. Tome lá, para si. Isto tendo uma nota de cem francos. E como ouvisse passos que se afastavam, julgou-se livre. Mas agora tinha à frente o comissário da polícia. Plume desculpou-se imediatamente. Combinar a encontrar-se com um amigo. Toda a manhã andar a procurá-lo em vão. Como sabia que esse amigo passava naquela rua, quando saía do escritório. Entrara e fora sentar-se a uma mesa perto da janela. Por outro lado, como a espera podia ser longa. E não queria que o julgassem capaz de recuar perante a despesa. E encomendaram uma costuleta. Só para ter qualquer coisa à frente. Nem um instante lhe passara pela cabeça com ela. No entanto, já que a tinha à frente, começar a maquinalmente a comê-la. Sem prestar a mínima atenção ao que fazia. Fica saber-se. Por nada deste mundo andava em restaurantes. Só almoçava em casa. Era um princípio. Aquele acidente não passava de pura distração. Podia acontecer a qualquer homem enervado, vítima de uma inconsciência momentânea. Mais nada. Mas o comissário, depois de chamar o chefe da segurança pelo telefone. Vá, explique-se uma vez por todas. Diz a plume enquanto lhe estende o aparelho. Não tem mais nenhuma oportunidade de se livrar desta. E um agente, enquanto o empurra brutalmente. Agora vai ter de andar direito, hein? E o encarregado, porque tinham acabado de entrar os bombeiros. Veja o prejuízo que dá à casa. Uma verdadeira catástrofe. E mostrava à sala que toda a clientela abandonara a pressa. Diziam-lhe os da secreta. Assim, isto vai aquecer, já o pervino. Mas vale confessar toda a verdade. Saiba que não há o primeiro caso. As coisas, quando começam a tomar esta afeição, é porque são graves. Entretanto, dizia-lhe o insolento de um polícia. Um grande casca grossa. Não posso fazer nada. Está a ouvir. São ordens. Se não disser o que tem a dizer ao telefone, arraio-lhe. Entendido? Confesse. Está avisado. Não ouça eu nada. E verá como lhe arraio logo. Não. 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 Obrigado.